E aí galera do canal, tudo certo? Então pessoal, no vídeo de hoje, eu quero falar uma coisa para vocês que todo mundo acaba se incomodando. Eu já me incomodei e principalmente os ciclistas que tem um toque ou tem algum problema com barulhos, se incomodam. O que é Everett? Estalos na bicicleta. Então, existe bastante estalos que aparecem na bike. Às vezes, você está com estalo na frente da bike, só que pode ser algum outro problema que não a direção. Por quê? A bike é como se fosse o corpo humano. Ele é tudo interligado. Então, algo que estala na frente pode ressoar lá atrás no câmbio. Algo que estala no movimento de centro pode ressoar, por exemplo, no canote de selim. E hoje, a gente vai dividir essa série em três vídeos para ficar mais fácil mostrar para vocês cada vídeo. Então, a gente vai dividir em três vídeos explicando todos os pontos que você deve verificar na sua bicicleta se ela está com estalo. Então, vamos lá. Como a gente soluciona algum estalo ou rangido na bike. Vamos lá. Roda a vinheta no vídeo 1. Então, pessoal, o primeiro ponto que a gente vai mostrar para vocês agora é o canote do selim. A cabeça do canote do selim, ela pode gerar estalos. Então, galera, vamos lá. Começando pelo primeiro ponto aqui da nossa listagem, que é o canote do selim, ou aqui a parte de cima. Então, existem vários modelos de canotes de selim. Um dos modelos mais simples é esse modelo aqui, que é um carrinho, que a gente chama de carrinho. Esse é o que ocasiona mais estalos na bicicleta. Aí existe o modelinho tradicional. Esse modelo aqui, que é um dos modelos bastante usados. Ele tem um parafusinho aqui embaixo e o carrinho passa ali no meio. E vamos lá para outros modelos também existentes em mercado. Um dos modelos são esses que vêm com dois parafusos. Então, aqui no caso, ele tem tanto o parafuso embaixo quanto o parafuso atrás. E existem os modelos que têm parafusos laterais, que é o caso da Tiesel. Então, aqui a gente tem um modelinho que ele tem um parafuso lateral e ele é preso no canote desta forma. Mas, em resumo, Herbert, o que pode instalar? Existem vários pontos. Primeiro, o próprio parafuso. Nesse caso aqui, o próprio parafuso está mal apertado. E o banco, ele fica mexendo e gera rangido nessa parte onde o metal entra em contato com o metal. Segundo ponto que pode ser de instalar é o próprio selim. Então, nessa parte onde o metal entra em contato com o plástico, tanto aqui quanto na frente, ele pode rangir na hora de você andar. E também onde o metal entra em contato com o metal. O metal, o carrinho, é preso aqui no canote. Isso aqui, se ele estiver com um pó ou não estiver bem apertado, ele pode gerar estalos e rangidos. E, muitas vezes, o rangido que dá aqui, você pensa que é em outra parte do quadro da bicicleta. Porque ele acaba ressoando, principalmente, às vezes, se o seu quadro for em carbono ou alguma coisa nesse estilo. Então, esse é um modelo que pode... Todos esses modelos que eu mostrei para vocês são modelos que podem gerar estalos na bicicleta. Aquele modelo. Esse modelo aqui também bastante, principalmente em contato dessa peça com essa peça. Então, o que eu recomendo para vocês? Quando está estalando, às vezes, se passa uma lubrificação, uma graxinha, alguma coisa, nessa região onde o metal vai em contato com... Vai metal com metal. Vocês passam uma graxa para ele parar de ressoar. E aperta no torque correto. Vê o torque da peça, pega o torquímetro e faz o torque correto. Nesse caso aqui, pessoal, aqui por dentro, vocês podem ver que eles têm uns dentinhos. Esses dentinhos, esses dentes, se ele não for apertado corretamente na primeira vez e esse banco ceder, ou seja, o banco rodar, você pode trocar essa peça do carrinho que esse carrinho não vai ser mais utilizado porque ele roça esses dentes de metal e você tem que colocar um carrinho novo. Então, nesse caso, também pode acontecer isso. E sempre que for montar, lembrar de apertar bem essa porta porque senão pode acontecer esse caso. Então, vamos lá para o próximo item. Então, pessoal, o segundo ponto que a gente vai mostrar para vocês é a abraçadeira do canote. Também, a abraçadeira do canote, se ela não estiver no devido os torques ou se ela estiver seca, algum ponto, o canote não ser da medida certa, pode ocasionar estalos também. Então, o próximo item da nossa lista é a abraçadeira. Consequentemente, o canote. Então, isso aqui pode gerar muito estalo. Primeiro, você tem que se certificar que o seu canote é a medida do seu quadro. Então, o canote, ele existe várias medidas. Se você tiver com o canote mais fino do que é exigido no seu quadro, por exemplo, você está com o canote 26.8 e o seu quadro é 27.2, ele vai ficar mexendo lá dentro e fazendo estalos. A medida, a pressão correta na abraçadeira aqui do selim também é importante porque se ela não estiver na pressão correta, ela pode também ocasionar estalos. É bem interessante também, em algumas bikes que tem o quadro mais baixo, muitas das vezes pode ocorrer do canote ele encostar lá embaixo na solda do quadro e ficar estalando e ressoando. Nesse caso, se o canote está no limite, o canote ele abaixou no limite, não abaixa mais, ele encostou em algum ponto do quadro interno, ele pode estar ressoando nesse ponto. O correto seria você tirar o canote e cortar um pedacinho do canote para ele não encostar no limite. Então, esse é outro ponto. E mais um ponto que a gente pode citar nessa nossa avaliação é quando o canote está muito alto, ou seja, ele está acima desse ponto de solda ou até mesmo no ponto de solda do quadro. Isso pode gerar estalos e até mesmo fazer com que quebre o seu quadro nessa região da abraçadeira. Então, esse é mais um dos pontos aqui do canote que pode ocasionar esses estalos. E vale lembrar que nos quadros de fibra de carbono não se utiliza abraçadeiras de pressão, sempre abraçadeiras com parafuso allen para que você consiga dar o torque correto. Porque no caso do quadro de carbono, se você não der o torque correto, ele pode vir a trincar e danificar o material do quadro. Então, esse é mais um ponto. Aqui, a parte da abraçadeira do canote, o próprio canote também pode ressoar. Às vezes, uma graxinha resolve no canote. Então, esse é mais um ponto. Vamos para o próximo ponto. E o terceiro ponto é para a galera que tem full suspension, ou seja, bicicletas de dois amortecedores. Onde a full suspension, ela tem vários links na balança traseira. Isso faz com que esses links possam ocasionar estalos ou ruídos, tanto por questão dos links, quanto por questão da pintura em excesso nessa região dos links. Então, pessoal, vamos lá para o terceiro e último ponto desse nosso vídeo, que é a parte traseira da balança da bicicleta. Então, aqui vocês podem reparar que ele tem um contato com o quadro, a parte da balança. Então, isso pode gerar estalos e ressoos no quadro, tanto nessa parte da frente, onde o choque é ligado, quanto nessa parte, quanto na própria parte traseira, aqui o link do FSR, quanto também na parte da frente, onde a balança é ligada no quadro, nessa parte aqui. Qual que é o interessante? Você levar no mecânico, ele vai desmontar toda a parte traseira da bicicleta e checar a lubrificação, tanto dos rolamentos, às vezes, se o rolamento já está seco, vale lembrar que essas bikes, você tem que fazer essa manutenção a cada 100 horas, então, a parte dos rolamentos, porque o rolamento, ele sempre trabalha numa única posição, isso faz com que indexe o rolamento. O que é indexar o rolamento? Ele sempre trabalhando no mesmo lugar, ele come só um lugar do rolamento, isso faz com que comece a gerar estalos. Então, se a sua bike é full suspension e está estalando, e faz mais de 100 horas, que você não faz essa manutenção do choque traseiro, então, leva lá, manda fazer a manutenção. Outro ponto que pode gerar estalos, é excesso de pintura. Então, se vocês repararem, existe pontos que o metal vai em contato direto com o metal, ou direto com o carbono. Se nesse ponto, ele estiver encostando, tiver um excesso da pintura no quadro, isso faz com que aquele ponto, com aquele excesso de pintura, gere um atrito a mais, e começa a fazer esses estalos chatos, principalmente quando a suspensão da bike está trabalhando. Então, esses são mais alguns pontos, que vocês valem checar, levar no mecânico, para ele desmontar, e fazer toda a manutenção da parte traseira. O link do FSR, a parte onde a balança inferior vai em contato com o quadro, a parte superior, a parte onde o manfu vai em contato com o quadro, a parte onde o choque vai em contato com o manfu, e a parte em que o choque vai em contato com o quadro. São pontos que geram estalos na bicicleta. Então é isso aí pessoal, espero que tenha gostado desse vídeo, não se esqueça de deixar o like, e se inscrever no canal. Valeu, falou, até mais!